Pessoal, tudo bem? Antes de iniciar o vídeo, eu tô aqui pra falar os lápis que eu usei pra colorir esse desenho aqui. Eu vou falar rapidinho, porque eu não quero que o vídeo fique muito compridão. Então, essas florzinhas que vocês estão vendo aqui, ó, eu nem ajustei a cor, eu nem ajustei a luz, só pra você dar uma olhadinha. Eu usei esse lápis aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer pra vocês. Alphazema. Acho que dá pra enxergar. Vamos ver aqui. Eu vou falando os nomes. Alphazema é da Vibes, tá? Tris. Um lápis, assim, excelente. Aí. E usei o preto comum da Tris, tá? Então, foi onde que eu fiz o fundinho de preto e essa cor aqui, Alphazema, tá? É... Pra poder fazer as folhinhas, tá? Eu vou deixar também na descrição dos vídeos. Eu usei primeiro o azul cobalto. Azul cobalto. Usei o verde logo após. Depois, eu passei o verde folha e o verde claro. Tá? Então, tudo lápis da Tris. Então, eu vou repetir pra vocês. Azul cobalto, depois o verde, verde folha. Deixa eu colocar que tá na ordem errada aqui. Azul cobalto, verde, verde folha e verde claro, tá? Então, os lápis da Tris. Pra fazer as folhas. Essa folha aqui, excepcionalmente, eu fiz com verde esmeralda e verde oliva. E fiz com azul, outro tom de azul, tá? Então, ela deu um tom azulado. Ela deu um tom azulado. E essa folha aqui, que é mais clara do que essa aqui, se você reparar, tem um brilho maior. Eu usei verde maçã em lugar do verde claro, tá bom? Verde maçã no lugar do verde claro. Os girassóizinhos e essas florzinhas, eu nem peguei o lápis da florzinha, mas os girassóizinhos, esses aqui, ó, bonitinhos aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu usei, pra fazer o miolo, eu usei o amarelo sol e o ocre, tá? Amarelo sol e o ocre. E depois vim com o preto, tá? E vim com o preto. E, pra fazer as pétalas, eu usei no contorno e no miolinho, um pedacinho lá, eu usei o laranja e o amarelo. Laranja e o amarelo. Olhem só. E o carro tá passando, da propaganda. Normal, né? Eu usei um... É bem delicado, o lápis tem que estar bem apontadinho, tá, pessoal? E esse aqui. A maçã, fugir. Deixa eu parar, senão vai prejudicar. Pera aí. Voltei. Essa florzinha, eu usei camélia do Vibes. Essa florzinha é camélia do Vibes. Muito bom. Essa florzinha, eu usei o Denim. É Denim mesmo o nome. Cadê? Vamos ver se eu consigo mostrar. Denim. Da Vibes. Essa flor aqui. Essa flor linda aqui. Eu usei... E pra fazer o preto... Não é um preto. Eu usei o grafite pra fazer o fundo dela. E usei o... Crisântemo. Os nomes... Os lápis da... 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 Da atriz tem nome de flores. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Ai, não dá, não. Tá muito ruim. Eu não quero que o vídeo fique muito grandão. Então, Crisântemo. E grafite. Beleza? Então, vamos pro livro. Vamos pro livro, não. Vamos pro vídeo. Se não, demora muito. Muito obrigada, pessoal. Curtam. Vejam até o final. Dê o seu joinha aí. E eu vou deixar na descrição também. Tá? Beijos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gostaram dos coloridos que eu postei? É... Espero que vocês... Curtam todos esses coloridos aí. Vamos ter um bom tempo de Twilight Garden aí. Pra poder assistir. O que é muito interessante. Muito legal e muito gostoso de fazer. Voltei com esse colorido lindo, maravilhoso. É... Que vocês... Já estão acompanhando agora? Que bom. Fico feliz. Lembrando pra você deixar o seu like, o seu joinha lá. Ajuda o canal a crescer. Ativa o sininho. É... Tem muito colorido mesmo pra poder fazer. O livro é maravilhoso. E espero que vocês aprendam alguma coisinha com o que eu tô postando. Porque já me perguntaram como que eu faço. Explicando. Uma pessoa me perguntou no privado como que eu faço, né? É... Isso aí, pessoal. Eu nada mais tô usando algumas técnicas de degradê. Degradê e olhômetro. Porque... Eu olho essa florzinha aí. Eu não vi nenhum tutorial e nem nada pra fazer. A única... A única coisa que eu uso bastante no meu colorido é o degradê. E a paleta de cores. Que eu guardo os meus lápis com as cores que eu mais gosto. Mais parecidas por tons. Dessa forma no rolinho. Eu separo por marca. Geralmente eu misturo, tá? Mas eu não misturo muito a marca, não. Eu tô usando atualmente muito os lápis da Tris. É... 60 cores. Macios. Bons. Duráveis. Intensos. Eu venho falando isso em todos os vídeos que eu postei. Eu nunca usei tanto um lápis. Pela primeira vez eu tô vendo eles virarem cotocos de tanto que eu tô usando. É... Pra fazer essas gravações todas aí. O que vocês veem nesse momento é com Tris. Então, assim... Não estou abolindo os outros lápis. Gosto de Faber. Excelente lápis. Vai chegar o meu brotifone que eu quero fazer pra vocês. O... O... Boxing. Tenho a Faber aquarelável e tenho Faber não aquarelável. Tá? Só que eu peguei um jeito com o lápis da Tris muito bom. Que eu não tenho nem paleta de cores com eles. É aquilo que eu disse. Lápis de cor. Depois que você conhece o material que você tem, passa a ser uma extensão do seu corpo. Você começa a misturar a cor, assim... Sem... Eu falei isso no vídeo anterior. E é verdade. Então... É... Tentando explicar o que eu tô fazendo pra vocês aí nesse vídeo. Eu vou colorindo essas folhas e colorindo essas... As folhas principalmente por camadas. Eu não cheguei a usar ainda nem luz e nem camadas nas rosas. Por enquanto eu tô só fazendo degradê mesmo, tá? Nas rosas. Faço um pouquinho mais escuro porque eu gosto dessa mistura com preto e de ar um pouco preto junto com a cor. E aí é um degradê. Eu tento fazer um degradê simples ali. E gosto de cor intensa. Já nas folhas, venho de diversos tutoriais que eu assisti. E eu aprendi a fazer folha. Então, eu uso aí de quatro a cinco camadas. Cinco cores nessas folhas. Sim, eu usei o azul. Quando eu vi a primeira vez, eu falei... Putz, azul? Tá louco, né? Céu, é folha? Mas... Eu fui fazer. E eu obtive esse resultado maravilhoso. Eu gosto de usar essas cores da atriz. Mas se você fizer com qualquer marca, é claro. Você tem que ter na cabeça que vão ser tons diferentes. Às vezes, o lápis da Fábio não vai ser tão intenso. Igual o da atriz. Ou o da atriz não vai ser tão como um... Ai, eu esqueço. Tem um lápis na minha cabeça que eu esqueço o nome dele. Com uma marca boa aí. O super soft da vida. Que é muito bom. Da Fábio. Então, assim... Se bem que os da atriz estão se comparando. Vou fazer... Uma hora dessa eu vou fazer um tutorial, uma comparação, pra falar a verdade, pra vocês. Então, assim... Nessas folhinhas, eu usei primeiro o azul. No todo a folha. Depois eu usei o verde. Que é onde que vai dar uma escurecida nesse verde. Depois eu usei o verde folha. E depois eu usei um verde claro. E depois ainda usei um preto. Eu parei de usar o blender. Por quê? Porque o blender tava apagando. Tava ficando melhor sem blender. Então, eu... Algumas eu uso o blender. Outras eu não uso o blender. Vai depender muito do desenho. Então, assim... São cinco camadas. Cinco ou seis camadas. Porque às vezes você vem voltando. Você vê que fica melhor. É... A única variação que eu faço... Porque agora eu fiz o teste sem ser... É sempre nessa sequência que eu uso. A diferença é que eu posso começar de dentro pra fora. De fora pra dentro. É... De cima pra baixo. Só nas pontas. É isso que vai variando. Depois que você pega esse jeito. Você colore qualquer folha que você quiser. Se tá afim de colorir só na pontinha. Vai lá e colore só a pontinha da flor. Se tá afim de colorir só a bundinha da flor. Desculpa, pessoal. A da folha. Vai lá e colore só as pontinhas da folha. Efeito legal. Você quer colorir só a bundinha da folha. Vai lá e colore. Você quer fazer um degradê que vem das bordas fechando ela. E deixando mais clarinho no meio. Faz. Você quer pegar dos nervinhos da folha e ir saindo. Faz. Não muda essa questão dos lápis. Só muda a questão da marca. Então, eu já usei verde oliva. Verde esmeralda. Azul céu. Azul cobalto. Que é o que eu tô usando nesse vídeo. Azul comum. É... Verde maçã. Verde limão. Então, eu tô falando esses nomes porque os lápis da atriz vêm com esse nome. Então, é mais fácil de eu identificar. Outra coisa que eu adorei. Que eles todos vêm identificados. Então, assim. Eu vou lá e coloco um verde maçã e pá. Daquele verdão lindo, maravilhoso. Que você vê longe. Uso um verde mais fechado. Um verde militar. E, assim. Isso vai do gosto pessoal de cada um de vocês. Vocês percebem nos meus desenhos que eu gosto de cor forte. Eu chego a carcar mesmo. Depois que eu já fiz as camadas e tô nas últimas. Eu carco sem dó. Porque eu acho bonito assim. E desenho. Abrindo umas aspas aqui agora. É igual tatuagem pessoal. Você faz o desenho e todo mundo. Oh, que lindo. Que maravilhoso. Gostei do desenho. Fulano. Como é que você fez? Como é que você fez? E, às vezes, é um simples e é mais. E, como eu vou dizer pra vocês. Você tem que gostar do desenho que você tá colorindo. Começa por aí. Eu não coloro o que eu não gosto. Segundo. Depois que você terminar o desenho. Você tem que bater o olhar. Assim, pro seu desenho. E falar. Putz, sou foda, cara. Olha só o desenho que eu fiz. Mesmo desenho, não tem nada de mais. Mas, tipo assim. Você tem que gostar do desenho que você faz. Que você tá colorindo. Eu gosto desses tons de lápis. Mas, tem gente que não gosta. Pode ter certeza que aí, por esse mundão lá fora, vai ter alguém que vai falar. Ah, eu não gosto de cor, assim, muito forte. Eu gosto de cor clarinha. É um direito da pessoa. Então, eu curto. Então, eu gosto de lápis, assim, intensos. Por isso que eu me dei muito certo com os lápis da atriz. Então, vamos lá. Voltando. Aí, vocês podem ver. Essa folhinha que vocês estão vendo. Nesse exemplo. Essa é uma cagada que eu fiz. Eu errei a cor. Isso é que dá não fazer paleta, às vezes. Não é muito legal. Não sigo o meu exemplo. Na última cor, eu resolvi mudar a cor. Não ficou muito legal. Daí, eu tive que vir com outro verde pra tampar o verde por cima. Mesmo assim, ainda saiu um resultado que não prejudicou o desenho como um todo. Tá? Mas, eu, na última hora aí, eu, pá, me deu uma errada na cor. Eu achei que ia ficar legal e não ficou. Mas, mesmo assim, ainda deu pra contornar ainda e ficou bom. Dentro do contexto do desenho inteiro, não prejudicou. O que é mais interessante ainda. Por isso, eu dou outro conselho pra vocês. Façam um caderninho com tabela de cores. Eu falo paleta, né? Mas é tabelinha de cores. Façam um caderninho, pessoal. Tá me fazendo muita falta, viu? Eu tenho que sentar e fazer. Façam um caderninho com tabela de cores. A das folhinhas, eu fiz uma tabelinha com as folhinhas e colori. Muito bom. Muito legal. Porque eu já bato o olho na folhinha. Eu fiz tanta folhinha que eu já lembro como que eu vou colorir a folhinha. Aí, ó. Esse aí foi o resultado. Apesar que eu gostei. Não achei que ficou. Mas, assim, deu medo. Olha lá. Vocês estão vendo? Eu venho com o verde tampando. Minha dificuldade é só na transição do degradê. Se vocês repararem nessas folhinhas aí. Eu sempre falo. Essa folhinha também. Esse girassolzinho também que vocês estão vendo agora aí na tela aí. Era pra ter dado errado também. E aí, eu não curti nessa cor. Eu resolvi. Falei. Quer saber? Vou tacar o preto cima desse negócio aqui. E ficou bom. Ficou bom. Eu gostei do resultado. E é o que interessa. É o que fica ilegal. Mas era pra ter dado errado também. Então, tipo assim. Eu sou muito do... Espalho os lápis na mesa lá no meu rolinho. Bato o olho na cor. Essa aqui que eu quero agora. E aí, fica bem. Bato o olho nessa aqui. É essa aqui que fica bem. Às vezes, testo dois ou três lápis na folha e meto o ficho. Eu não tenho muito medo de colorir, não. Eu perdi muito medo de colorir nos livros. Tem gente que xeroca o livro inteiro. Eu sou adepta a colorir no livro. Porque no dia que eu xerocar um livro inteiro pra poder colorir, eu não compro mais livro. Concordo? Tem gente que não vai concordar. Com certeza. Posso achar um PDF aqui. PDF ali. Alguém posta ali. Você sempre acha o PDF do livro. Você sempre acha o PDF. PDF, tá? Uma vez eu ganhei um PDF do Botânico sem perceber. Não sei. A pessoa me mandou um montão de livros e tava lá. Mesmo eu tendo o PDF do livro, eu quero comprar o livro. Porque eu gosto do livro, do físico, de abrir o livro. De pegar nas folhinhas do livro. Bora lá. Olha essa folhinha aí. Folhinha, né? Folhinha. Vocês estão vendo? Eu gosto de colocar o preto. Esse lápis aí, ele é o Borro Chique. Não sei se eu tô falando certo. Da Vibes. Da Tris. Gente, pensa num lápis macio, 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 macio. Meu Deus do céu. Esse lápis me lembra o lápis da Prismacolor. Vocês estão falando? Você é doida? Comparando o Tris com o Prismacolor? Sim, tô comparando o Tris com o Prismacolor. Porque no dia que você pegar ele e colocar os dois do lado e colorir, vocês vão ver o que eu tô falando. Gente, é bom demais. Que lápis gostoso. E mistura bem sim. Misturam melhores entre si, tá? Misturam com outros também. Mas eu senti essa diferença aí na hora que eu fui fazer as misturinhas pra testar. Apesar que nas folhas e nas flores eu não usei mistura. Eu tô usando ainda somente um tom. Um tom de cor só. Uma cor. Mas eu pretendo começar a variar isso aí mais pra frente. Porque eu tô fixando as folhinhas na cabeça. Porque a minha forma de trabalhar é assim. Eu vou lá, vejo o tutorial. Eu paro ele, deixo ele de lado e vou praticar. Vou praticar. Então, essas folhinhas que vocês estão vendo aí, essas florzinhas, foram feitas com o borrochique. Gente, depois eu vou falar desses lápis. Amei. Já pensa em fazer estoque. Tô esperando os escandinavos chegar. Pinsa nos lápis gostosos, lindos e cor. Que cor. Cada cor uma mais linda do que a outra. Não tem o que reclamar. Os melhores lápis, assim, que eu comprei. Muito bom. Muito bom mesmo. Se você tiver a condição de investir. Porque isso não é uma compra. Isso é um investimento pra quem quer colorir. Invista. Porque vale a pena você ter uma caixinha dessa lá na tua casa. Inclusive, eu quero comprar os tons pastéis. Que eu vi cada vídeo e, enfim, fiquei encantada. E aí, pessoal. Espero que vocês gostem deste vídeo. Mais uma vez, eu vou ser chatinha e vou pedir pra vocês deixarem o like. Vou pedir pra vocês comentarem algo que vocês queiram. Se falar se o vídeo tá ficando bom, se não tá ficando, se tá chato, se não tá chato. Divulguem. Mostre pro seu amigo, pro sua amiga que tá afim de colorir. E eu quero começar a contar umas historinhas pra vocês. Quando eu tiver colorindo. Eu quero falar como que o colorido mudou a minha vida. Colorir pra mim é muito mais do que fazer uma paletinha de cores. E tá com um livrinho aberto, colorindo todo dia, mandando um vídeo pra vocês. O colorido, ele tem uma função muito, muito, mas muito importante na minha vida e no meu psicológico. Mas, isso é caos para outros vídeos, porque eu vou ter muito vídeo pra contar pra vocês. E eu quero falar o que que o colorido transformou na minha vida, tá? Eu tô falando a nível de ansiedade, a nível de depressão, a nível psicológico mesmo. É de ficar de cara como que o colorido me ajudou a passar, e está me ajudando a passar por essa pandemia e por um período difícil, tá? Recebi essa sugestão e estou pensando como trazer essa história pra vocês, tá? A gente tá chegando quase no finalzinho do vídeo. Eu vou deixando aqui o meu beijo, o meu abraço pra vocês. Beijo, Rose. Beijo, Deise. Beijo, Dri. Pessoal aí que tem me acompanhado, os meus vídeos. Beijo para todos, 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 todos. Obrigado pela força que vocês têm me dado em relação à gravação dos vídeos. Estamos aqui para melhorar, para que todos possam usufruir desse pouquinho que eu tenho aprendido. E já já a gente vai postar aqui no canal livros de pintura de amante novamente, tá? Gosto de pintura de amante, mas eu acho que eu casei mesmo foi com os coloridos. Casei com os coloridos e não me arrependo disso não. Como disse, é uma história para outros vídeos. Muito obrigado. Fiquem agora com esse restinho aí das folhinhas. Vou me despedindo de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Aceite os seus restões de colorido, tá? Tá afim que eu colora alguma coisa? Aceite os restões. Rose, vi aí, vou colorir o gato chumbo, viu? Nunca colori, mas vou colorir o gato chumbo. Eu ouvi você falando lá do gato. Pode deixar comigo. Um beijo. Se cuidem. E que vocês possam ser muito abençoados. Possam ter um dia abençoado, um momento abençoado, cheio de energias positivas. Fiquem com Deus, tá? Um abraço para todos vocês. E vamos ter aí mais um minutinho e meio aí de colorido aí. Colorindo com a Fábio. Fazer uma vietinha. Abraço. E se cuidem. Ou essa folhinha ficou bonita, hein? Folhinha. Gente, não fala errado igual eu, não é? Folhinha. Essa folhinha aí ficou uma gracinha. Ô folhinha gostosa de fazer. Peguem para fazer, viu? É muito bom. Muito gratificante também. É bom e gratificante. Essa aí foi terrível para fazer. Porque bem no meizinho do livro. Bem no meizinho do livro, ó. Chegando no final do vídeo e eu narrando. Bem no meizinho. Essa aí foi... Mas ficou bonitinha também. Consegui fazer. Não tem muito segredo, não. Ficou uma gracinha. E deixem o seu like para a Fabiola. Para ajudar a Fabiola a crescer o canal. Beijos, beijos, beijos. E se cuidem, se cuidem, se cuidem. Agora tá acabando de verdade. Até, pessoal. Tchau. Olha, eu tô falando tchau, tchau, tchau. E nunca acaba. Agora vai. Beijo. Beijo. Tchau.